E aí meus amigos, vou fazer um vídeo aqui, demonstrar a confecção aqui, mais ou menos, né? Não vou avançar muito nos detalhes não, mas é uma pecinha bem simplesinha, na verdade eu estou utilizando uma pequena sobra que teve de MDF, dos dois últimos serviços aí. Uma prima minha muito querida pediu para poder fazer um carrinho para ela, tipo um balcãozinho com rodinha e tal, para ela poder, ela vende cosméticos, perfumes, essas coisas, e aí ela queria só um carrinho para poder guardar esses produtos aí, né? E também ela falou, tenta ver lá se não tem uma sobra, não dá para fazer alguma coisinha e tal, aí fui acumulando essas sobras aqui, aí como agora eu estou um pouquinho mais tranquilo com o serviço, tirei um tempinho para poder fazer isso para ela, porque senão a gente vai se empenhando nos projetos, nos serviços aí que a gente tem aí, acaba que a gente nunca tira um tempo para poder fazer essas coisinhas, né? Então aqui eu vou estar demonstrando para vocês mais ou menos como é que eu estou confeccionando esse carrinho, ou balcão, vamos dizer assim, só para poder demonstrar alguma, dar uma ideia, pelo menos para os amigos aí que de repente esteja querendo fazer algo similar aí, vou estar demonstrando como é que eu estou fabricando ele para vocês aí, beleza? Já não esquece de deixar aquele like aí, por favor, ajuda demais o canal, e vamos lá, deixa eu virar a câmera aqui, já volto demonstrando aí a forma que eu estou confeccionando ele. Aqui meus amigos, eu estou fazendo algo tipo esse pequeno desenho que eu fiz na lousa aí, vocês estão vendo que embaixo vão ser duas portinhas, uma corrediça e em cima lá tem tipo de um nicho aqui, né? Um vão rebaixado, que é essa parte aqui. Então, aqui eu estou fazendo ele todo no MDF, também não estou tentando fazer ele de uma forma que eu acho mais rápida, para não ficar parafuso aparente na lateral, né? Aqui a lateral é vista, né? Isso, agora deu foco a câmera aqui, que é sujeira, amigos. É, para não ficar parafuso na lateral aqui, para ter que pôr tampinha, aquele esquema que eu já tinha mostrado na confecção do gabinete, faço um rebaixo, parafuso por debaixo da base aí, aqui é onde que vai o rodízio, né? Mesma coisa do outro lado aí, ó, né? Assim não fica nenhum parafuso na lateral, ó, que legal que fica, ó, né? Aqui um MDF de 15 mesmo, já dá para fazer, ó, deixa aqui com 3 milímetros, né? Nessa abinha aqui, faz o encaixe com 15, que é a espessura do MDF da base, parafuso por debaixo, certo? Aqui é simples, fiz uma caixa, com, do gaveteiro, né? É, para frente da gaveta vai ficar embutida aqui dentro do vão, então, para não ficar, na hora que eu montei aqui, ó, para não ficar um parafuso aparente para o lado de fora, essa própria caixinha aqui do gaveteiro, eu parafusei na lateral, fechando a caixa aí, né? E aí, meus amigos, opa, quase, e aí o que que eu fiz? Para colocar essa aba aqui, ó, fazendo, porque esse fundo aqui, ó, né? Que vocês estão vendo aqui em cima, é a parte de cima da caixinha desse gaveteiro aqui, ó, que nós montamos, né? E aí, só para fazer esse fechamento aqui, essa travessa, que está aqui na frente, o que que eu fiz? Eu fiz esse mesmo L, que vocês estão vendo aqui, ó, esse rebaixo, nessa madeirinha aqui, ó, tanto é que vocês podem ver o topo dela aqui, ó, ó, o topinho de 3 milímetros aqui, ó, tá vendo? Então, essa peça que está aqui, que praticamente é o fundo dessa, desse nicho que está aqui na parte de cima, eu tirei, ele está na, a princípio ele era na mesma profundidade da caixa, só que eu tirei 3 milímetros lá, 3 milímetros aqui, para que na hora que eu descesse essa peça, né? Desce o montante da profundidade aí. Lembrando que eu deixei ainda um, um dentinho aqui, para a hora que eu colar a fita de bordo, fica tudo numa mesma, é, vocês entenderam, né? Para não ficar dente, na hora que colar a fita de bordo, vai ficar uniforme aqui. A fixação dessa peça aqui, o que que eu fiz? Eu parafusei por debaixo, igual eu fiz com a base, ó, tá vendo? Então eu parafusei ela, igual eu fiz com a base. Como aqui vai vir a gaveta, né, de correr, não vai dar para ver esse topinho que vai ficar aqui na parte de baixo, né? E nem o parafuso aqui da fixação, ó, né? Porque aqui vai vir a gaveta correndo aí, né? E para uma questão de economia de material, aqui embaixo, eu só coloquei uma travessa, né? Na frente, outra travessa atrás, para poder, porque senão o material não ia dar. Na hora que eu fabriquei essa caixinha aqui, vocês estão vendo? Né? A caixinha do gaveteiro, eu me preocupei em deixar ele recuado aqui os 15 milímetros, para que a frente da gaveta fique embutida aqui, tá? A frente da gaveta vai ser embutida, a porta também vai ficar embutida dentro desse vão, eu vou estar utilizando aqui a dobradiça super curva, para colocar a porta embutida. Particularmente eu não gosto, porque daí aquela frestinha que fica, fica vazado, né? Eu não gosto, mas é o que a gente tem por momento aí, né? Então vou estar utilizando isso. Então a parte de baixo dessas duas, desses dois fechamentos aqui que eu fiz o L e parafusei por baixo, né? Aqui na parte de cima, como eu já tinha montado, eu esqueci, poderia ter colocado uma cavilha, né? Para que não ficasse nenhuma cantoneira aqui por dentro, ó, tá vendo? Não ficasse nenhuma cantoneira, poderia ter colocado ela com uma cavilha antes de ter montado a caixa. Só que eu fui pensar isso depois, né? Então qual foi o recurso que eu utilizei? Eu poderia ter usado o pinador pneumático, para ter pinado, né? Igual eu fiz aqui, mas eu fiquei com um pouco de medo do pino estourar e o material está bem contadinho. Então eu peguei um parafusinho, desculpa, um prego, vocês estão vendo aqui, ó, preguinho pequenininho, cortei a cabecinha dele e coloquei ele de, como diz aqui no interior, coloquei ele de cunhém, né? Na diagonal aí, porque na verdade, essa peça quase não, não tem fixação, porque aqui eu coloquei um parafuso 4x40, então só o parafuso aqui, ele já dá uma resistência para que ele não se move. Então eu coloquei esse, bati esse preguinho aqui, na diagonal, só para não, para dar uma leve travada aí e manter esse, esse dente aqui para a gente colar a fita de bordo. Fiz isso nos quatro cantos, tá? Vocês estão vendo aí, ó, beleza? E na parte de trás, o que que eu fiz? Quando eu fabriquei essa caixinha aqui, ó, que vocês estão vendo que lá na frente é vazado, né? Eu coloquei essa madeirinha aqui, porque eu vou encostar o fundo embutido nessa, nessa caixa aqui, eu vou colocar um fundo aqui atrás, depois vocês vão entender conforme eu fizer e vou parafusar pelo outro lado lá para poder segurar o fundo, porque eu não quero colocar parafusos aqui do lado, no fundo, né? Para não ficar parafuso nas laterais e vou parafusar por debaixo da base. Aqui em cima, eu não quero parafusar o fundo, que eu vou utilizar um fundo de 15 milímetros, parafusando por cima, porque senão ia ficar o parafuso aqui aparente, olha que feio que ficar, que é aberto, né? Então por isso eu coloquei na caixinha do gaveteiro, eu já coloquei um MDF de 15 fechando, para que eu parafuse por dentro, para poder segurar o fundo aí, tá? Então agora eu vou colar as fitas de bordo aqui e eu já volto para poder demonstrar essa fixação, tanto do fundo, quanto das portas aí, tá bom meus amigos? Aqui eu vou fazer a colagem de fita de bordo, fazer a colagem em 45 graus, né? Para ficar perfeitinho, bonitinho e tentar dar um acabamentinho aí diferenciado para a peça. Aí meus amigos, ó, aí eu colei a fita de bordo agora, colei na meia esquadria, como falei para vocês, ó, tá vendo? Então, essa forma do encaixe que eu tinha mostrado para vocês antes, ó, não fica aparecendo na lateral fixação, porque eu parafusei por debaixo, né? Agora tá tudo filetado, lembra que eu tinha falado do dentinho aqui, ó? Né? Então agora ficou tudo uniforme, ó, e na parte de cima também, ó, colei na meia esquadria, ó, fita de bordo, fica top. Na parte de trás também foi filetado, dado o acabamento com a fita de bordo e o fundo aqui, ó, deixa eu demonstrar para vocês aqui. O fundo, lembra que eu tinha dito para vocês? Aqui é o fundo da gaveta, né? A frente do criado tá lá o criado, o carrinho que tá lá para o outro lado, né? Aqui é a parte de trás. Então como que eu vou fazer? Aqui tá o... Eu cortei essa madeira aqui, de 15 milímetros, aqui é o Nogueira Alva, aquele que vai ser o fundo. Então eu só vou encaixar ele aqui, ó. Ficou maior. 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 Aí meus amigos Então aqui vai ser o fundo da peça Como que eu vou fixar ele? Vou parafusar por debaixo da base Vem aqui ó Esse tá pesadinho Vou parafusar ele aqui por baixo Que aqui depois vai o algodício E a parte de cima Vou fixar aqui ó Se quiser filmar aqui ó Por baixo Lembra que aqui eu disse que é a gaveta? Por isso que eu coloquei esse fundo aqui ó Então vou parafusar aqui ó Vou parafusar aí Prendendo o fundo E aí que ficou Tudo a mesma medida com o fundo recuado Como eu cortei meio justo Nem ficou a fresta aqui Mas caso queira eu posso pôr depois a cantoneirinha por dentro Beleza? Agora eu vou colar as fitas de bordo Nas portinhas e nas frentes de gaveta Que vão ser embutidas lá E montar as gavetas A gente já volta aí Então a peça está deitada aqui ó Por isso que eu falo para vocês ó Eu gosto Toda a minha marcenaria aqui ó O piso Eu coloquei esse MDF de 9mm cru aqui ó Eu fico tranquilo Só varrer Deixar limpinho ó Posso deitar a peça no chão Não tem problema de riscar Então olha aqui ó Aqui é a base né Por debaixo Aqui vai ser a parte de baixo Que vai no chão né Que vai com o rodízio Então olha lá ó Parafusei Hoje o celular está perdendo foco toda hora Olha lá ó Parafusei Por debaixo E lá em cima Olha lá ó Como que ficou o acabamento Lá em cima Vamos lá Parafusei lá ó Tá vendo aqui E aqui Parafusei Parafusei de 25mm Segurou aqui ó Olha lá ó Não ficou nenhuma fresta na lateral Acho que nem vou pôr cantoneira nada Vai ficar assim mesmo Então a parte de trás do fundo Que dá a estrutura para a caixa Já está fixado Pronto Bora Montar as gavetas As gavetas também já Colei a fita de bordo Tá aí Só cortar ela Abrir o canal Montar a gaveta E as duas portinhas E frente de gaveta E a prateleira Que eu vou colar A fita de bordo agora A gente já volta aí Terminando essa Confecção aí Amiguinhos Não reparem a bagunça Em torno Quando você pede Para não reparar a bagunça Daí que todo mundo começa a correr o olho Para ver toda a bagunça em volta Faz parte Tô finalizando aqui Falta pouquinho Como eu havia dito aí Eu vou colocar agora As duas portinhas As duas portinhas Com a dobradiça super curva A dobradiça super curva A gente utiliza para colocar As portas sendo embutidas Sem a utilização De um calço por dentro Uma ripa Como alguns chamam Caso tivesse esse calço Se fosse a porta embutida Se fosse a porta embutida Com um calço aí Com uma ripa Com um MDF de 6mm A gente colocaria aí Uma dobradiça curva Se fosse aí Uma ripa Um calço Interno aí Com um MDF de 15mm A gente poderia colocar aí Uma dobradiça reta Agora aqui no caso A gente vai estar colocando A dobradiça super curva Que é a dobradiça Que ela é própria Para poder colocar As portinhas embutidas Porém Eu particularmente Não gosto Tô utilizando aqui Porque é o que eu tenho Disponível no momento Só que a dobradiça super curva Ela é justamente Para portas embutidas Porém fica uma fresta Um vão aí Nas laterais Eu vou estar demonstrando Para vocês o que eu estou falando Vocês já vão entender Para instalar meus amigos A porta assim Quando é embutida O que eu faço É que eu estou utilizando Uma dobradiça Da TN Com amortecedor Então qual é o jeito Mais fácil Vocês perceberam Que o cálcio Já estava Instalado aqui Nós imaginamos Que o cálcio Tivesse ainda aqui Na dobradiça E eu ainda não tivesse Parafusado ele Aqui na lateral O que eu faria Eu colocaria Essa porta Encostada aqui Com a dobradiça Fechada Eu ia apoiar Essa porta Em cima Em cima Em cima de um calcinho De 3 milímetros Que é o vão Que eu deixei Aqui embaixo Eu ia pôr o calcinho Aqui embaixo Põe ela em cima E colocar a porta Aqui Com a dobradiça Como se ela estivesse Fechada Com a porta fechada Aí eu pego A parafusadeira Entro aqui Dentro do armário E parafuso O cálcio Lá Com a porta Fechada Abriu Está instalado Então mais ou menos Foi assim Que eu coloquei Essa porta aqui Então aqui A porta já está Meio que Acho que até Meio pré-regulado Olha lá Já está mais ou menos No esquema aí A portinha Depois eu vou acertar Exatamente A regulagem dela Então meus amigos Chegou a hora De colocar o puxador Né É Porque o puxador está solto Por isso que eu falei Colocar o puxador O puxador Meus amigos Já tem aí um vídeo Também Que eu não vou recordar Qual é o número Que eu demonstro Como é que eu corto Os puxadores Como é que eu faço A fixação também Tá Então para colocar O Instalar o puxador Eu passo cola aqui Tanto nessa parte Como aqui também Só um fiozinho De cola instantânea Coloco o puxador Aqui na posição E aí eu vou apertar Ele para baixo E com a mão aqui atrás Eu vou tentar Encostar ele aqui Né Faz um agar Conta ele até Os 30 segundos Que é o que leva Para poder essa cola Secar Afinal de contas É uma cola instantânea Né Ou seja Para ela secar Instantaneamente Gente Depois disso A gente vai colocar O puxador A gente vai colocar A frente da gaveta Aqui Né Mas como que eu vou Fixar essa frente De gaveta Sendo que Filma aqui por cima Aqui ele é Fechado Correto Então não tem como A gente fixar lá Então como que a gente Não tem como A gente prender Com o sargento aqui Correto Na hora que a gente Colocar A pecinha aqui Vou colocar o calcinho Que eu calculei Para ser 3 milímetros O vãozinho Então nós colocamos Aqui o calço Tipo assim Que está mais bonitinho Eu calculei Para ser 3 milímetros Aqui o vãozinho Então aqui O que eu estava falando Na hora que a gente Colocar aqui A frente de gaveta Como é que eu vou fixar Né Porque ele não tem como Por cima É fechado Vocês viram Não tem como Por um sargento aqui Né Então fica complicado Então existe Algumas formas Eu vou demonstrar A forma que eu faço Que eu acho Que é a forma Mais fácil A mais simples Né É Que vai ter um outro vídeo Eu mostrando aí Na A cozinha Que já foi instalada Na casa lá Do seu Hélio Eu demonstrei também Eu colocando a frente de gaveta Na obra lá Vai ficar bem facinho Para poder entender Né Eu demonstro também lá Então para colocar A frente de gaveta Eu vou fazer A seguinte coisa Vou pegar Dois pregos Tem Ele deve ter Dois centímetros De comprimento Esse preguinho aqui Tá Vou pegar um banquinho Porque eu sou Baixinho E vou colocar Aqui meus amigos Por dentro Aqui ó Eu vou pregar O preguinho Saindo a ponta Aqui para fora Que vocês vão entender Por que Por aqui Acho que fica mais fácil Para vocês filmarem Olha lá Opa Entenderam? Aí ó Ficou a pontinha Do Do prego Aqui Certo meus amigos? Se tiver torto Vocês dão uma endireitadinha E aí? Aí nós vamos pegar A frente de gaveta Vamos pôr aqui Na posição Tá na posição E aí nós vamos usar De uma técnica Que só o marcineiro sabe Que é O carinho A delicadeza Com o nosso serviço E ela batidinha Por que? Na hora que nós batemos ali Vocês vão perceber Que o prego Marcou Tá vendo? Olha o furinho do prego Do outro lado Marcou bem aqui Pertinho do puxador Quase que não deu certo Isso aí é um detalhe Eu devia ter colocado O prego mais pra baixo Eu achei que aqui Já ia livrar Quase que não deu Mas vai dar certo Então o que que eu faço Meus amigos? Eu venho aqui Organizo a bagunça Da bancada Que não é legal A bancada bagunçada Mas hoje tá Tiro a gaveta Vou pegar aqui Vou pegar aqui A pontinha do prego E vou encaixar Dentro Daquele escurinho Da marcação Que foi feito lá Pego o martelo E fixo ele certinho Aí meus amigos Nós pegamos aqui Um parafuso De 25 4 por 25 Geralmente eu coloco Só dois parafusos Um em cada lado Mas dessa vez Eu quero confirmar Se tá certinho Mesmo a posição Que ficou Por conta desse preguinho Que eu coloquei Aqui muito pra cima Perto do alumínio ali Se eu tivesse colocado Mais pra baixo Como o outro Eu teria certeza Que ia dar certinho Então eu não ia querer Confirmar não Mas como aqui Eu vou confirmar Então eu vou pôr Três parafusos Então Como que eu faço? Coloco um parafuso aqui E o que eu tivesse Curado antes Mas vamos lá Tá valendo Tiro o calço O parafuso Tá aqui ó Segurando a frente Da gaveta E o preguinho É que tá Segurando Pra que ela não se movimente Né? Tipo Segurou na posição É isso aí Meus amigos Ficou legal Acho que tem que dar Mais uma baixadinha aqui Só que eu vou baixar Na corrediça Eu não vou mexer na frente Da gaveta não Vou só parafusar aqui Ó José Dá tchau Dá pra câmera lá Jô Vou parafusar aqui E a gente já volta aí Meus amigos Só aí meus amigos Eu baixei A corrediça Baixei lá um milímetro Só porque era bem pouquinho Aquela diferença Então não valeria a pena Mexer na frente da gaveta Aqui não Os vãozinhos Ficou por igual Né? Vocês podem ver Que aqui Com o regulamento Já tinha regulado A porta A porta Seguiu o mesmo padrão E tá feito Meus amigos Agora é só Pôr rodízio na peça E entregar lá Pra cliente lá E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Amigos, vamos finalizar aqui o vídeo Então, fazer a recapitulação Hoje eu estou ruim para gravar Mas a ideia é transmitir a ideia Aqui nós utilizamos Então dois tipos de padrão de MDF Ambos são da Duratex Nogueira Alva Da Duratex E o velho sereno também da Duratex Aqui os puxadores Era uma sobra também de puxador Que eu tinha Da MMO As dobradiças de amortecedor Super curva Que eu tinha aí parado Justamente porque eu não gosto muito Desse esquema da super curva Porque esse vão Que vocês estão vendo aqui Essa fresta Teoricamente dá para enxergar lá dentro A gente só não enxerga Que é por conta que a porta Está fechada Então lá dentro fica escuro Mas isso aqui é uma fresta Tá meus amigos, né? Então a super curva Eu não gosto por conta disso Então é aquilo que eu falei Como eu estou trabalhando Com o material que eu tenho aqui Na marcenaria Que está meio parado Para poder Como que diz? Presentear uma prima minha aí Resolver as necessidades lá Então a gente Está utilizando mais ou menos O que a gente tem disponível aí, né? Então aqui eu estou utilizando A dobradiça super curva Eu não gosto dela Mas é uma coisa particular Porém esse tipo de dobradiça É as dobradiças que são Confeccionadas Que são feitas Que estão disponíveis no mercado Justamente para isso Portas embutidas E o grande diferencial dessa Por mais que eu não goste dela É a dobradiça com amortecedor Que isso também agrega Um bom valor aí Ao seu trabalho, né? Então aqui eu utilizei As corrediças de telescópica Extração total é da Rafel De 40 centímetros, tá? Rodígio em silicone, né? Gel E aqui a questão da Da fabricação Da Colagem das fitas Em 45 graus no topo Nenhum parafuso Aparente na lateral Porque vocês lembram No início do vídeo Que eu parafusei por debaixo Aqui também Foi parafusado por debaixo Porém a Gaveta esconde E o fundo Também de 15 milímetros Porém Embutido aí Beleza meus amigos Espero que a gente tenha Compartilhado alguma ideia Dividido experiência Compartilha Deixa o like Vamos que vamos Até a próxima aí Na sequência Eu já solto Já deve ter uns 4 vídeos No canal No gatilho Para poder soltar Referente a instalação Da cozinha Gabinete de cozinha Embutido Né? Já está aí É os próximos vídeos Que estão vindo para o canal aí São 3 ou 4 vídeos Já aí Já gatilhado Depois desse Tá bom meus amigos Um forte abraço E vamos que vamos